O Teuzinho, gente! Vem cá, vem! Vem cá, meu Deus! Vem cá, vem! Ih, Teuzinho, gente! Teuzinho bonito! Ih, Teuzinho bonito! Ih, meu Deus! A galinha! Aê, galinha! Volta cá! Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co O galinho! Vou pegar você! Vou pegar! Vou pegar! Ih, fugiu! O meu cara também fez de marbo! O cara fez biscoz mesmo! Eita, senhor! Ó, aqui tem uma galinha no ninho aqui também! Ó, galinha! Volvindo! Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co! Galinha brava! Olha, a bicha é brava! Ó, vai pular em mim! Ó! Ó, cocó! Tá botando aí? Cheio de piões! Ah, vai ter que passar um remedinho! Vai ter que passar um remedinho não sei, galinha! Você tá cheio de piões! Depois nós pegamos você, viu? Vai chocando aí! Vai chocando aí os alvinhos aí! Pra depois ter um sanguinho pra nós! Olha o tiozinho aqui! Ô, meu tiozinho! Vem cá, vem! As cachorrinhas aqui da roça! Co-co-co-co! Chorreu muito aqui! Tem muita lama no terreiro! As galinhas! As outras tá sumidas pro mata fora pastando! Vem cá, meu galinho! Vem cá, vem! Vem cá, vem! Vem! Vem cá! Ei, galinho bravo! Vem! Ó! Desbulhador! Aqui é o desbulhador! Vou pôr um milho aqui! E vou desbulhar um milho, né, galinho? Vem cá! Ih, meu compadre! Vem cá! Vem cá, vem cá! Comeu o milho aqui, ó! 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 Vamos pôr um milho aqui, ó! Apanha cacafo e tudo mesmo! O compadre é doido mesmo! Vai lá, compadre! Vai! Vai, meu compadre! Você tá ruim demais, compadre! Tá conseguindo, hein? É mesmo, rapaz! Vai! Vai lá, mãe! Vai! Meu compadre, tá? Galinha! Doido pra comer o milho, o compadre não sabe! Ê, compadre! Ó, ó, Gabriel! Ó, Gabriel! Ó, Gabriel! Gabriel!